Olá, meus amigos, como vocês estão? Olá, pessoal! Nossa conversa de hoje é sobre os filmes e suas trilhas sonoras. E é claro que esse assunto tem tudo a ver com a língua inglesa. Quantas vezes você ouve uma música na rua ou na casa de um amigo e pensa Nossa, essa música é de tal filme ou já vi um filme com essa música? Além de nos fazer lembrar de momentos importantes da trama, você já tinha parado para pensar que na maioria das vezes as letras das canções têm tudo a ver com o que está acontecendo naquele momento? Nós sabemos que uma trilha sonora bem selecionada, seja com músicas feitas para o filme ou escolhidas pelos produtores, pode ajudar e muito uma obra. No caso do filme Matrix, na cena que o ator Keanu Reeves, no papel de Neo, sai voando pela primeira vez? A música que acompanha o acontecimento é Wake Up, da banda Rage Against the Machine. Nem todos percebem, mas a trilha sonora é, junto com outros elementos, responsável por emocionar, deixar o público em lágrimas ou levar todo mundo ao delírio. Se você é um desses que gostaria de conseguir associar as letras das músicas que compõem as trilhas sonoras, a dica de hoje é o site IMDB. Esse site é uma das maiores centrais de informações a respeito de filmes da internet. IMDB quer dizer Internet Movie Database, ou seja, banco de dados a respeito de filmes da internet. Lá você poderá ler desde sinopses até assistir a trailers de milhares de filmes de todo o mundo. Sempre digo que aprender inglês tem a ver com duas coisas fundamentais, motivação e aptidão. O que quer dizer que não basta a pessoa apenas precisar aprender um determinado idioma, pois as coisas devem ocorrer de forma natural, sem forçar a barra. A aptidão é algo inerente ao ser humano e todos nós podemos aprender um segundo, terceiro ou mais idiomas. E relacionada à motivação, fica aqui a dica para todo mundo que quer aprender mais e melhor. Tente perceber as associações das mensagens das letras da trilha sonora com o momento do filme. Tenho certeza de que você vai gostar do resultado. E o lugar para deixar esse processo mais fácil é o FURB Idiomas, que está localizado no bloco R do Campo Zoom, de portas abertas esperando você. E lembre-se de assistir o nosso programa também no YouTube. É só digitar o Mundo Fala e Curtir. Nosso e-mail é esse que está na tela, idiomas.frb.br. Entre em contato, faça a sua sugestão. Bye, bye! Bye, bye! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL